Demorou, demorou, menor que vem pedistrava sem caô Pode ir pra meu mano na rima, vou fazendo é com louvor É com louvor, bagulha sem demora A rima é notória, na minha que é oratória Tá ligado, na improvisação Tô no meio do povão, em meio a home Um multidão fazendo minha oração Cê sabe qual que é bagulha, que é mó fita É rap, meu mano, é conexão divina E é isso mesmo parceiro, rap na palma Pode fazer oração, hoje nem Deus te salva Que o dano veio tipo papeta E é isso, vou fazer oral só se for em Então dá licença, todo respeito, seu alfa E é isso, alfa, minha rima, minha rima tá em alta E tipo não assim, de diminuindo Mas o que fazer se a casa eu trato, eu tô te destruindo Foi ligado, bagulho, é sem sequela da hora Sua rima tava em alta, só que agora a maior é sua queda Cê sabe qual que é na improvisação Menor que vem agora, destravado na ação E é isso mesmo, determinação de MC Eu vou cair, mas não tenho medo de subir Então dá licença, pode ser quantas vezes Que hoje se é o freguês, hoje são 13 vezes 13 vezes, meu mano, bagulho aqui é mó fita Cê perde pra mim pela segunda vez seguida E assim, bagulho é sem sequela Segunda vez seguida, perde o pescoço e as ideias Perco o pescoço, mas as ideias continuam Que isso não, bicho, a rima é crua Então agora é quente que a carne não é de papelão Mas coitado, bicho, eu mal consigo fazer essa digestão Caralho, mano Cê é louco? Terminou, começa estando na voz Sorta, DJ Puta merda, mano E é isso mesmo agora, eu te destruo E é isso, vice, se for presidente, meu voto é luno Imagine como ficaria nosso país Cortado, cresceria galho, mas lixaria a raiz Cortado ao meio, ou seja, não teria essência E com certeza não te usaria como referência Aliás, é isso, olha meu suor Vão ver o barulho, seu rimasse tão bem quanto o menor Eu tô ligado, o rima é bomba atômica Não sou presidente, eu sou mestre de cerimônia Tá ligado, aqui é na moral Eu sou cerimônia e hoje eu faço o seu funeral Moral, bagulho, aqui é surreal Cê vem com o menor na rima, aqui cê passa mal Eu tô ligado, o bagulho aqui é sem sequela Cê tenta na rima, não tem espaço pras suas ideias E é isso, parceiro, eu sou interno Pode ir pra, parceiro, eu te mato até no inferno Ou seja, não adianta É em qualquer lugar que vai ser impossível de você vir pra somar Eu não vou vir pra somar, eu vim foi da minha quebra Foda-se o inferno, eu vim foi da selva de pedra, tá ligado? Moleque é inteligente, selva da pedra Leão menor aqui é sobrevivente E é isso, o cara tá magro, até acostumou É a selva de pedra, pegou latinha e logo fumou Cê não tá ligado, essa cara de nóia Ou seja, não tô louco, mas você tá pique paranoia Não tô paranoia e eu sou sincero Fica a seu critério, meu verso é psicodélico Cê tá ligado, é sem neurose, só se fode Não reclama, não zingasse, que cê tá na verdose Caralho, balado Cê tá feito foda, hein, mano Cês ouviram, cês tá ligado Boca Barulho para Tano Barulho para Menor Menor tá na próxima